Olha que coisa mais linda, meu pezinho de laranja quincã, todo florido, olha que coisa mais linda aqui ó, laranja quincã, olha o tamanho dela aqui ó, laranja, pezinho de laranja quincã, ela dá o ano todo, a minha coloca o ano todo, dá fruta o ano todo. O tamanho dela aqui ó, do tamanho da azeitona, é o tamanho da laranja aqui ó, do tamanho da azeitona, vou pegar uma madura aqui pra vocês lerem ó, uma madura, come ela com casca e tudo, laranja quincã, eu comi assim aqui ó, toda florida, pezinho de laranja quincã, pra quem não conhece o laranja quincã, uma laranja do Japão, o tamanho da azeitona, não passa mais que isso, você come ela com casca e tudo.